Entrevista com o treinador Claudinei Oliveira, após a derrota do Botafogo para o Guarani por 1x0. Claudinei, a primeira pergunta é do Murilo, do Jornal Tribuna. Claudinei, as atualidades do jogo de hoje, como a lesão do Bolt, a ausência do Matheus Anjos, assim como as de Naldo, Gilson e Rafinha, fortalece o que você disse ontem, de que é necessário ter um elenco mais encorpado para disputar uma competição longa, como a Série B do Campeonato Brasileiro? Sim, a gente sabe que o campeonato, já foi falado isso anteriormente, até pelo longo período de natividade dos atletas, a sequência grande de jogos, nós teríamos muitas lesões, e é o que está se apresentando aí, além do normal, que é sair para o cartão, por expulsão, por acúmulo de cartões amarelos, a gente teria isso, então a gente entende que realmente tem que ter um grupo pouco mais inchado que o normal, vamos dizer, com mais atletas do que o normal, só que isso aí não quer dizer que a gente vai sair contratando desesperadamente um monte de jogadores, a gente tem que ter critério na contratação, eu acho que está exemplificado aí no Eli Carlos e no Jefferson, os acertos, a gente ter paciência, contratar o jogador com histórico de Série A, com experiência, com lastro bom aí, que os jogadores vão vir agregar bastante. Agora, o que você citou é assim, nós iniciamos o jogo sem quatro jogadores que eram titulares, que vinham jogando como titulares, com uma equipe bem entrosada e com bom rendimento. A gente perdeu mais um no início do jogo, quer dizer, poucas equipes no Brasil e no mundo conseguem manter o mesmo rendimento, perdendo cinco jogadores, e no momento que a gente está de jogar terça e sexta, terça e sábado, com poucos treinamentos, com pouca chance de trabalhar todo mundo de uma maneira coletiva, né? Então, qualquer equipe sentiria, mas eu acho que assim, até falei com os atletas ali no pós-jogo ali, que eu acho que eles deram uma resposta positiva, assim, pode não ter sido um jogo de um entrosamento maior que você perde cinco jogadores praticamente de uma vez, mas assim, em termos de disposição, de organização, a equipe fez um jogo, um bom jogo na minha concepção, né? O Guarani teve uma finalização na direção do gol e fez o gol, né? E uma para uma chance, talvez um chute para fora que deram ali, nós tivemos, acho que, duas ou três no gol, uma bola na trave, várias, né? Tivemos mais chances, na realidade, do que o Guarani, que pese no primeiro tempo terem tido mais posse de bola, mas o futebol é assim, cara, a gente tem que aproveitar as chances quando tem, quando está melhor no jogo tem que matar o jogo, tem que fazer os gols, hoje nós, infelizmente, não fizemos. Penso que tivemos um pênalti ao nosso favor não assinalado, que parece que foi até confirmado por quem estava comentando a arbitragem na televisão, mas assim, com tudo isso, a gente merecia uma sorte melhor no jogo, independente dessa penalidade ter sido assinada ou não, nós criamos para empatar o jogo, até mesmo para vencer, mas o futebol é assim, tem dia que você vai jogar melhor e vai perder, tem dia que você vai jogar melhor e vai perder, tem dia que você não vai jogar tão bem e vai vencer o jogo, a gente tem que ter esse discernimento, não fazer terra arrasada, procurar recuperar os atletas lesionados, e na medida do possível qualificar o elenco, não só quantificar, mas qualificar o elenco. Ok, agora a pergunta é do Nando Medeiros, da Rede Fé. Claudinei, o sistema defensivo do Guarani anulou a maioria dos pontos fortes do Botafogo, mesmo com um a menos após a expulsão do Todinho. O Guarani foi melhor ou o Botafogo não se achou em campo hoje, na sua opinião? Ah, Nando, eu sou obrigado a discordar de você, cara. Eu vi um jogo de uma maneira diferente, eu acho que a gente, nós tomamos um gol no primeiro tempo, na única chance que o Guarani teve, que pede o Guarani ficar com a bola, e ter aquele jogo de atrasar a bola para o goleiro e começar o jogo toda hora, a gente controlou o jogo, tivemos chance com o Calabres, tivemos, na minha opinião, dois pênaltis nossos inalados, que teve um que agarraram, acho que o Tanque ou o Ferreira, antes de bater o escanteio, depois que bater o escanteio agarraram outro jogo do nosso, o Guarani estava agarrando, pela marcação individual que eles estavam fazendo no escanteio, mais a bola que bateu na mão, acho que do David, tivemos a chance do Calabres, enfim. Tivemos momentos para fazer o gol já no primeiro tempo, mais do que o Guarani, apesar desse ter tido mais posse. No segundo tempo, a gente voltou, tentamos espelhar no losango ali, depois a gente abriu mão disso para botar dois atacantes de área, ainda com 11 contra 1, a gente estava com quatro atacantes, a gente estava buscando resultado, buscando vencer o jogo, empatar para depois virar. E assim, com um a mais, nós jogamos com um a mais, como se tem que jogar, rodamos a bola, procuramos fazer dois contra um nas beiradas, chegar no fundo, tentar fazer o cruzamento, às vezes o cruzamento não foi tão perfeito, ou o jogador não fez a melhor escolha, se era para cruzar, se era para passar, se era uma bola para trás, num funil, se era um cruzamento no segundo pau, enfim, a decisão de quem tem a posse da bola, mas assim, de uma maneira geral, a gente pressionou, tivemos a bola na trave, tivemos chance, uma cabeçada do tanque passou raspando, pressionamos, agora, o futebol não é tão simples assim, do gol acontecer, tem muita coisa para acontecer, se defenderam bem na maneira deles, mas eu acho que a gente anulou muito mais o Guarani, do que o Guarani nos anulou, porque a gente teve, os números do jogo mostram isso, você analisar, número de finalizações, dentro da área, nós temos sete finalizações de dentro da área, isso é muita coisa para o jogo de futebol, então, a gente teve volume, infelizmente, a bola do tanque não entrou, a cabeçada do Luqueta não entrou, enfim, tivemos o penalti não assinalado, e não conseguimos empatar o jogo, ou até virar. A pergunta agora é do Marcos Andres, da K8 Rádio e TV, Claudinei, nem tudo está errado, porque perdeu, o Botafogo perde no detalhe, mas essa derrota, pode atribuir aos desfocos, já que você perdeu todo o seu meio de campo titular? Passa por isso, se a gente atribuiu aos desfocos, a gente está desqualificando o que os caras que entraram fizeram, quem entrou fez o seu melhor, como eu falei, a gente jogou um jogo que não era para perder do Guarani, que é uma equipe que, até a parada, até antes da pandemia, era tida como uma das melhores equipes do futebol paulista, no campeonato paulista vinha muito bem, já tem um trabalho, desde o ano passado, com o mesmo treinador, o mesmo modelo de jogo, uma equipe muito entrosada, e você perde quatro jogadores e mais o Bolt, com menos de dez minutos, e você consegue jogar de igual para igual, com chance de vencer, se eu falar que nós perdemos só, porque não tinha os cinco, eu estou desmerecendo quem entrou e se dedicou, mas passa por isso também, é lógico, você perder 50% dos seus jogadores de linha, não dá para você ter o entrosamento ideal, não dá para você ter o balanço defensivo ideal, não dá para você ter as combinações ofensivas de uma maneira ideal, é muita troca, sem tempo para treinar, se a gente perde cinco jogadores no domingo, num sábado, para jogar no outro final de semana, você tem uma semana inteira para trabalhar essas alternativas, trabalhar essas movimentações ofensivas, o que está acontecendo é que a gente joga, quem jogou descansa, 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 o máximo que der, e faz um treino na véspera do jogo, pouca coisa, porque não dá para fazer muito, não dá para você botar todos juntos um dia depois do jogo ou dois, para trabalhar e criar alternativas, a gente tem que criar alternativas na véspera do jogo, em coisa de 15, 20, 30 minutos de trabalho, senão você estafa o jogador e ele não consegue render no dia seguinte. Agora a pergunta do João Vitor Cristóvão, Cristóvão da W Sports, o Jefferson foi o destaque da partida, na sua opinião, hoje o ataque não conseguiu aproveitar as chances que teve, como você avalia esse setor do time nesta partida? Eu acho que o Jefferson foi bem, fez um bom jogo, jogador que chegou já com ritmo de jogo, vinha jogando pela ponte preta, como a gente falou anteriormente, foi bem, tanto quando a gente botou ele na linha da frente, como o volante também, achei que ele foi muito bem ali, deu uma consistência, é lógico que a gente foi com um jogador a mais, ficou mais fácil rodar a bola, mas o Jefferson é um jogador interessante, acompanha o Jefferson desde as categorias de base, que ele era convocado para a Seleção Brasileira, a gente já conhece o Jefferson. Eu acho que ele foi bem, eu acho que o Eli Carlos foi bem também, entrou, se a gente levar em consideração ao longo da atividade do Eli, ele entrou bem no jogo de terça-feira, entrou bem hoje novamente. A equipe de uma maneira geral foi bem, entendeu? Eu acho que a gente assim, você joga com, se a gente tem um a mais e está 0x0, você faz as coisas de uma maneira mais tranquila, o gol talvez fizesse um, fizesse dois, fizesse três, mas você perdendo o jogo, o tempo vai passando, as vezes os jogadores começam a acelerar, a gente teria que fazer a bola rodar, chegar na linha de fundo, fazer dois contra um, tentar chegar na linha de fundo e fazer um cruzamento com qualidade. Chegou um momento, começa a dar desespero, jogadores começam a alçar a bola da intermediária, que é mais fácil para a defesa. Aí talvez o ataque não tenha conseguido ter tanto sucesso nas finalizações, mas mesmo assim, criamos alternativas, finalizamos, como já falei aqui nas outras respostas, sete finalizações dentro da área, acho que três ou quatro na direção do gol, uma bola na trave, aquela cabeçada do tanque que não entrou por pouco, então a gente buscou, mas tem um goleiro do outro lado, as vezes a finalização não é perfeita, não acho que o ataque foi mal no jogo, tivemos movimentações que deu para fazer, terminamos o jogo como terminamos contra o Cruzeiro, com dois atacantes de área, para buscar essa jogada lateral e os cruzamentos, infelizmente, não conseguimos empatar, mas é o que foi falar anteriormente, não é porque perdeu que está tudo errado, a gente tem que ver o que tem que corrigir, tem um jogo difícil fora de casa agora, para tentar buscar ponto, e a Série B é assim, essa troca aí que a gente não quer que aconteça, a primeira derrota com o mandante, não tinha nem empatado com o mandante, tinha 100% de aproveitamento, a gente se lamenta muito isso, mas, enfim, a gente tem que aceitar isso aí de uma maneira tranquila, não adianta superdimensionar, nem quando ganha a gente fica superdimensionando uma vitória, como não dá para superdimensionar um resultado negativo, o campeonato começou bem equilibrado, e agora é buscar vencer o Havaí no próximo jogo. Claudinei, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati, Claudinei, vocês farão novos testes de Covid, você teme em perder mais algum jogador para a partida de terça? Sim, é um risco que a gente corre, após todos os jogos, se a gente tiver a leitura do que está acontecendo, nós tivemos uma final do campeonato alagona entre CRB e CSA, depois dessa final, o árbitro que apitou a final, se não me engano, testou positivo para a Covid, aí eu acho que cinco, seis, sete, oito jogadores do CSA, testaram para oito, testaram positivo para a Covid, e o CSA tinha jogado contra o CRB, o CSA jogou contra o Guarani, aí os jogadores do CRB jogaram contra o Juventude, recentemente o Juventude apareceu, inclusive o pintado com Covid, então quer dizer, o Guarani testou negativo antes do nosso jogo, pode ser que os jogadores do Guarani tenham jogado hoje com um teste positivo, assim, vão testar amanhã, hoje vai estar positivo, a gente vai ter enfrentado o Guarani com jogadores positivados que a gente não sabe, é o que eu falei, o protocolo não é 100% confiável, a gente tem, o risco é constante, entendeu, Jorge? O risco é constante, a gente sabe disso, infelizmente a gente está, o campeonato foi resolvido fazer dessa forma, eu já falei, na última coletiva aqui, talvez o ideal ter feito o campeonato com menos rodadas, com um turno único e jogando só a final de semana para a gente testar realmente todo mundo, a gente tem uma segurança maior, mas aí tem os interesses econômicos, às vezes ficam colocados acima da saura de cada um de nós, mas a gente tem que encarar, não adianta a gente ficar, se perder 3, 4, 5, 6, a gente vai ter que jogar com o que tiver e buscar a vitória da mesma forma. Claudinei, a pergunta agora é do Neto, do Globosport.com, Claudinei, qual a situação do Matheus Anjos? O clube está monitorando, monitorando ou de alguma maneira se precavendo para evitar a contaminação de outros atletas? Quando foi que a comissão técnica ficou sabendo que ele testou positivo? Na realidade, não adianta o clube, não importa o nosso protocolo, o nosso protocolo a gente faz, nós tivemos até agora vários testes de Covid, desde que começou o brasileiro, o primeiro caso jogador positivo nosso foi o Matheus, não tínhamos tido nenhum caso positivo, agora é o que eu falei na outra pergunta, a gente tem que jogar contra outra equipe, a gente é exposto porque joga contra outra equipe, a gente não sabe contra quem jogou, qual foi o protocolo, o que os outros atletas estão fazendo, a gente não sabe, o risco maior de contaminação não é quando nós estamos entre nós, nós estamos aqui entre nós, nós tínhamos 100% dos atletas negativos, o Matheus não pegou o Covid, não contato com nenhum dos outros companheiros dele, porque todos os companheiros estão negativos, e a gente tem jogado e concentrado, quer dizer, o Matheus não está por aí passeando, ter pego no último jogo contra o Confiança, o Confiança antes do jogo testou um jogador positivo para a Covid, que ficou fora do jogo contra nós, pode ter mais alguém contaminado com confiança que a gente não soubesse, enfim, é uma coisa que não é assim, o Goiás é um clube que tem uma estrutura fantástica lá, poxa, o presidente é médico, o vice-presidente é médico, o Goiás, mais protocolo que o Goiás tem, não deve ter, o Goiás teve cinco de uma vez, é difícil, entendeu, a gente não tem, não passa pela culpa, a culpa não é do Botafogo, do Matheus está positivado, não é do Matheus, como não é do Rival Júnior, que foi treinador do Atlético Paranense, que está positivo, não é do Pintado, posso palitar a banhar, o meu teste está positivo, a gente não tem esse controle, a gente não tem, a gente está na realidade sendo jogado na arena, e para divertir o povo, a realidade é essa, é isso que está acontecendo, é entretenimento, a gente tem de futebol entretenimento, mas a gente está correndo risco, é lógico que a gente gosta de estar trabalhando, estou muito feliz de estar trabalhando, muito melhor do que está em casa, mas todos têm que estar cientes do risco, não adianta a gente ficar aqui enganando, e contando historinha, que não tem risco, tem risco gente, isso é óbvio que tem risco, e maior risco, porque parece que teve um acordo agora, como eu já falei da Federação dos Atletas Profissionais, com a CBF, para se jogar a cada 48 horas, imagina que absurdo isso, como é que você testa em cada 48 horas, e bota o cara para jogar, o risco é grande, e o Matheus a gente ficou sabendo ontem, quando a gente estava preparando para o treinamento ali, chegou a notícia, a gente tirou o Matheus do treino, e enfim, o jogador que concentra com o Matheus no quarto, infelizmente é um jogador que já teve, foi um daqueles, não vou citar o nome, mas foi um daqueles que já teve, naquela primeira bateria, quando a gente voltou da paralisação, antes do Paulista, o jogador que já tinha testado positivo, então o jogador que concentra com ele, já não vai ter esse risco, graças a Deus, se ele concentrasse com outro, que não tivesse tido contato com o vírus ainda, talvez já tivesse hoje dois, que a gente tivesse que tirar do jogo, mas vamos seguir em frente, vamos seguir em frente, é o que eu falei anteriormente, a gente não põe a culpa em ninguém, ninguém está responsabilizando ninguém, ninguém quer mal de ninguém, a gente sabe que é difícil, nesse momento, a gente tomar as decisões corretas, eu acho que, em termos de protocolo, está se fazendo o melhor que se pode, dentro das condições dos clubes, e a CBF está buscando alternativas, só que o Brasil é um país de dimensões continentais, não adianta você achar que vai estar todo mundo testado, antes de viajar, se você às vezes tem que viajar dois, três dias antes para jogar, numa outra cidade, e como é que você vai ter 12 horas antes dessa viagem, o resultado antes de você pegar um avião, e colocar outras pessoas em risco, então, é só ter esses ajustes que estão sendo feitos, e seguir trabalhando, e pedindo a Deus que nos proteja, nos abençoe, nos dê saúde. Agora a pergunta é do Felipe Melo, da Rádio CBN, Matheus Anjos vai desfocar o time por pelo menos 10 dias, é a prioridade contratar um outro meia? Cara, a gente pode até contratar um meia, se surgir uma oportunidade de negócio, a gente não pode, porque o Matheus Anjos testou com o convite, contratar um meia, daqui a pouco, se o Val testar positivo, a gente contrata um lateral, porque esses jogadores vão ficar 10 dias fora, e vão estar à disposição para o resto do campeonato, a única coisa que tem de positivo nisso, é que o Matheus Anjos não pede mais nenhum jogo, por esse motivo, não sei se já contra o Figueirense, talvez ele até possa jogar, porque na realidade, os 10 dias contam a partir da testagem, a gente fez a testagem na quarta, eu não sei se até o jogo do Figueirense, vai ser considerado que ele já pode participar, talvez já possa, a gente dá um jeito dele treinar, manter a forma, a gente poder contar com o Matheus, nem que seja uma parte do jogo, ficar no banco, entrar durante o jogo, ou iniciar, e depois tiver que sair um pouquinho antes de sair, mas a gente, a gente pode até contratar um meia, nas próximas horas, nos próximos dias, na próxima semana, mas sempre com critério, não adianta a gente sair contratando por contratar, eu acho que assim, volto a falar, eu acho que o exemplo está aí, o Eli Carlos e o Jefferson, são jogadores que acrescentam, são bons jogadores, com bom comportamento tático, técnico, com uma boa postura perante o grupo, com um bom histórico de jogos, então a gente tem que buscar isso, não adianta eu anunciar qualquer jogador aqui, para dizer que contratou, a gente está procurando ter critério, eu sei que isso aí, às vezes a gente fazer a coisa certa, é mais trabalhoso, é mais fácil a gente sair fazendo o que agrada a todo mundo, mas nem sempre o caminho mais fácil é o correto, a gente às vezes sofre um pouquinho mais, mas a gente procura fazer as coisas de uma maneira correta. Agora a última pergunta é do Reginaldo Decares, Claudinei, a ausência do Matheus Anjos e a contusão do Vitor Bolt no início do jogo, foram preponderantes para a derrota? Já foi falado, já foi respondido isso, eu acho, faz falta, qualquer time, a gente tira cinco jogadores de qualquer time, melhor que seja, tira cinco titulares do Flamengo, do Grêmio, do Atlético Mineiro, o São Paulo está com seis pontos, está pedindo cinco contratações para o Atlético ser competitivo, aí assim é ficar mais tranquilo a gente fazer futebol, a gente tem que ter a noção que fazem falta, mas valorizar o que os outros que entraram fizeram, a gente fez um jogo que não era para ter perdido, apesar de ter perdido cinco titulares, metade dos jogadores de linha ali, se a gente for tirar da lei dessa conta, e assim mesmo a gente jogou, não jogou para perder, eu acho que o resultado foi injusto, a vitória do Guarani na minha concepção foi injusta, não fizeram o gol deles, teve mérito, um belo gol, mas assim, se for contar em oportunidades criadas, em volume, a gente criou para empatar até para vencer o jogo, é difícil, você jogar sem cinco para qualquer um, mas não adianta lamentar, a gente tem que valorizar quem entrou e deu a sua contribuição.